A gente atuou com as crianças daqui da Providência, a gente trabalha com a idade de 3 a 12 anos, a gente faz atividades semanais aqui de educação. Não uma escola que tem que ditar tudo o que tem que fazer, se tem que vir com uniforme, nada disso. Então a gente tem sempre que fazer um espaço mais colaborativo, para eles poderem se comunicar, poder se expressar do modo que eles querem. Aqui é um ambiente muito legal, a gente vê filmes, vê histórias, a gente desenha, planta. De pintar, de ir para o passeio, de ir para muitos lugares. Dá para apontar, meter rabo, abobinha. Quando vocês fazem umas aulas com a gente, e levam a gente para passeio, eu fico orgulhosa. Em 3 horas já vim e falo, tchê, tem aula hoje. Fico muito nervosa. E hoje eu fui sair, aí eu falei, opa, a gente tem que estar lá 3 horas. Aí meu pai espera, aí meu pai toda hora falava para falar com alguém, eu falava, papai, eu já vou. Aí ele me deixou aqui e eu fui para cá. A gente precisa de muito pouco, na verdade, para fazer muita coisa. E para isso continuar, no ano de 2018, a gente não tem nenhuma perspectiva financeira ainda. O projeto não recebe nenhuma forma de patrocínio. Ajuda a gente para a gente ter mais aulas. Ajuda a gente, que a gente está precisando muito. Ajuda a gente para a gente poder continuar. Pode ajudar a gente, por favor. Ajuda a gente. Ajuda a gente para a outra, por favor. Precisamos atingir nossa meta. É tudo ou nada, jovem. É tudo ou nada!